A falta de infraestrutura no bairro Vale das Flores, em Tremembé, virou motivo de dor de cabeça para os moradores. Já se passaram um ano e meio e os mesmos problemas permanecem no local. Após o Bando Cidade exibir a matéria em 2013, a Prefeitura prometeu soluções e até agora nada foi feito. No Vale das Flores, em Tremembé, as ruas parecem pista de rali. É preciso cautela para enfrentar tantos buracos. E mesmo com cuidado, passar por aqui é prejuízo na certa. Maria Cristina mora há cinco anos no bairro e já perdeu a conta de quantas vezes teve que levar o carro no mecânico. Sai de um buraco, vai para o outro. Amortecedor, vive trocando. Meu carro mesmo, ano passado, eu tive um prejuízo de R$ 1.200,00. Porque tive que trocar bandeja, amortecedor, a parte inferior do carro todinho. É um problema muito difícil, né? Porque a gente tem filho pequeno, tem que levar na escola. As ruas todas cheias de buracos. O comércio também sofre as consequências. Neste mercadinho, os fornecedores passaram a cobrar uma taxa extra para fazer as entregas. Uma taxa extra por causa que eles falam que estraga o pneu, quebra o carro, tem que consertar. Muitos falam que não vai vir mais. E a gente vai terminando buscando a mercadoria por causa disso. Tem três pontos no... Três comércios no bairro. Um bairro que tem tudo para evoluir, porque é um bairro muito bom de se morar. É excelente, mas infelizmente o asfalto está prejudicando os moradores. Outra reclamação é com o transporte público. Ônibus não existe. E quem precisa ir para a cidade tem que viajar até Taubaté. A alternativa para pegar ônibus, infelizmente, não tem. Ou você vai para a rodovia para ele dar a volta todinha, vai para Taubaté para depois voltar para Tremembé. Ou então você tem que caçar outro meio de circular. Ônibus direto para Tremembé não tem? Não tem. E no bairro não tem um ponto de ônibus. Era para ter. E não tem. Os problemas são antigos. Em janeiro de 2013, a reportagem da Band esteve no Vale das Flores e mostrou as dificuldades provocadas pela falta de infraestrutura. Depois que a reportagem foi ao ar, a prefeitura prometeu asfaltar as ruas e também colocar linhas de ônibus aqui. Segundo os moradores, o próprio prefeito, Marcelo Vaquelli, veio pessoalmente ao bairro anunciar as melhorias. O que revolta a população é que um ano e meio depois, nada foi feito. Prometeu, ele prometeu. Mas cumpriu ainda não. A única coisa que ele fez aqui foi tampar os buracos lá na frente, na entrada do bairro. Agora, nas ruas do meio, tipo essa aqui que eu moro, a gente, os moradores, fica tampando os buracos aqui. Porque os buracos são muito grandes. Quando vem a chuva, a chuva vai e faz mais buraco ainda. Então a gente começa a pegar entulho de um lado, entulho do outro, colocando a rua. A gente fica revoltado, né? Porque paga imposto, né? Na hora de pagar o talãozinho do imposto, vem. E se não paga, o imóvel vai para o leilão. Onde que está indo o dinheiro dos impostos daqui? Pelo menos o dinheiro dos impostos do bairro aqui, ele deveria asfaltar e não está asfaltando. Ele disse que ia asfaltar. Diz que ia asfaltar. Está com 15 dias que teve uma reunião, eu não fui porque eu fiquei sabendo em último momento, porque não é avisado para todo mundo do bairro. Teve uma reunião na prefeitura e disse que vai ser escolhida as ruas. Por que escolhida as ruas? Então alguns moradores são excluídos, outros não, porque igual um paga, os outros também pagam. Creio eu assim. Em nota, a prefeitura de Tremembé informou que assinou oito convênios com o governo do estado no valor de R$ 3,5 milhões para as obras e que o Varo das Flores será contemplado. Os trabalhos devem começar em 90 dias. Com relação às linhas de ônibus, uma reunião entre a prefeitura e a empresa de transportes foi marcada para a semana que vem. Vamos saber agora como ficou o tempo nesta tarde em toda a região. Nesta sexta-feira, o tempo ficará com muitas nuvens e chance de chuva isolada, mas fraca, entre o vale e a serra. No litoral norte, o dia vai ficar mais fechado, com períodos de chuva fraca. A temperatura estará baixa na região. Elas chegam a 18 graus em Campos do Jordão e Cunha, 19 graus em Taubaté, 23 em Lorena e 25 graus em Ubatuba. Dois anos depois da reportagem da Bandivara denunciar um crime ambiental no Parque dos Cedros, a prefeitura de Campos do Jordão anunciou esta semana um projeto de revitalização do local, que teve árvores centenárias cortadas. A licitação deverá ser aberta ainda neste mês e a expectativa é que as obras comecem em agosto. Este é o Parque dos Cedros em Campos do Jordão. Mas onde estão as árvores que deram o nome ao lugar? Poucos exemplares resistiram à degradação da única área verde do centro comercial da cidade, que agora deverá ser revitalizada. O projeto já está pronto. O convênio entre a prefeitura e o governo do estado prevê investir 422 mil reais no reflorestamento, entre outras melhorias. Este é um projeto de resgate do Parque dos Cedros, que é uma área muito importante da cidade, que é uma área que vai ser revitalizada e reurbanizada para uso comum da população e de quem visita Campos do Jordão. Nós vamos replantar os cedros na praça, nós vamos revogar as concessões que no passado foram feitas para que fossem feitas obras ali na praça. e vamos transformar num parque público no centro da cidade, na Abernésia. O parque foi doado ao município há mais de 50 anos. Na década de 80, a prefeitura passou a conceder o uso do espaço a entidades, que começaram a construir sedes aqui. Em 2012, o jornalismo da Band mostrou o dano ambiental. E a justiça embargou as obras, já que cedros centenários foram derrubados. Segundo o prefeito, a revitalização vai ser o primeiro passo para transformar a área em um complexo de esporte e lazer, que inclui a área do estacionamento, campo de futebol e o ginásio esportivo. Nós vamos ter ali uma pista de bicicross para iniciantes, um parquinho de diversões infantil, área de lazer, área de ginástica, passeios públicos, bancos. Nós estamos gastando já algo em torno de 3 milhões de reais nessa primeira etapa. As obras todas já começaram, à exceção do Parque dos Cedros, e eu prevejo que até março, abril do ano que vem, tudo esteja absolutamente concluído e entregue para uso da população. A licitação deverá ser aberta ainda neste mês, e a expectativa é de que as obras comecem até o final de agosto. Já na semana que vem, a prefeitura pretende aprovar na Câmara, durante sessão extraordinária, um projeto de lei que revoga todas as concessões de terrenos aqui no local. Somente a Associação Comercial e o Grupo Escoteiros vão permanecer no Parque dos Cedros como guardiões da natureza. Para nós, com essa iniciativa de mesmo correndo o risco de perder a sede escoteira, nós entramos com esse pedido de revitalização, de providências com esse parque, e hoje temos essa notícia maravilhosa com essa natureza que existia aqui em Campos do Jordão e que foi devastada, aos poucos, né? Pela população mesmo, inconscientemente foi se acabando. Vizinho a mais de 60 anos no Parque dos Cedros, seu José espera poder ter de volta a mesma paisagem que marcou a infância. O parque, ele era todinho reflorestado e depois, com o decorrer dos anos, implantaram algumas áreas de lazer, tinha balanço, tinha gangorra. Enfim, era um parque como é normal em qualquer cidade que preza pelo lazer da juventude e da criança. O senhor espera ver isso de volta? Ah, realmente esperamos que volte a ser um parque como era antigamente. E a seguir, São José dos Campos conquista título dos Jogos Regionais de Caraguatatuba pelo terceiro ano seguido. Vitória veio nesta quinta-feira, antes mesmo da competição terminar. E os detalhes da nossa agenda cultural, com atrações no litoral norte, Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba. O Banco de Cidades volta já, agora 1h08.